Um bandido foi morto a tiros após o assalto no povoado Marroca funda... É Marroca ou é Barroca? É Barroca, né não? É, não tem Marroca não. É Barroca, botaram foi Marroca. Quem foi que botou Marroca aí? Quem foi? E a Sérgio, Zami, vem aí, mande procurar o departamento pessoal. O nome é Barroca. Marroca é onde mora o marroquino. Ah, entendi. Pé de bode. Quem foi que botou? Quem foi? Olha, rapaz, isso aí é povoado Marroca funda, rapaz, na BR-316. É zona rural de Timão. Ei, 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 cara de jumento, olha. O comparsa conseguiu fugir. O cara abriu no oco do mundo. Rapaz, manda... Ei, pss, me diz uma coisa. Esse aí, eu não tô entendendo mais nada não. Ei, ei, esse aí morreu, foi em Teresina, foi? Mas foi Teresina, né? Não é, não, é. É Timão, é Timão, é Timão. O repórter, mandaram pra mim, mandaram pra mim hoje. É um amigo meu, o DJ Luciano. Ele sempre tá, ele trajeta sempre por ali, né? Que o sítio dele é pra aquele rumo. Aí todo acidente ele manda pra mim. Ele manda as coisas pra mim e eu vejo aqui, DJ Luciano, o DJ da desgraça. Não sei o que diabo é isso. Onde ele vai, onde ele passa, parece que tem uma coisa... Eita! Ô, Caedes, olha aí, ó. Olha as informações com ele, repórter Tony Breck, olho de águia. Voa alto, pia e amostra. Policiais lotados no 11º Batalhão de Polícia, sediado na cidade de Timão, onde o estado é o Maranhão, foram chamados até o povoado Pinto. Pra quem não sabe onde fica o povoado Pinto, fica exatamente na saída de Timão para São Luís, capital desse belíssimo estado, que é o Maranhão. É que lá o corpo estendido no chão de um homem que foi fazer o assalto a um casal e passava exatamente no momento, uma terceira pessoa sacou da sua arma e foi em defesa do casal. Olha aí, você pode ver nas imagens, esta moto aí era exatamente uma das motos envolvidas nesta treta, nesta confusão. Graças a Deus, o casal está sã e salvo. Nada aconteceu com o casal que se deslocava para a sua residência. Já estavam chegando em casa. Por pouco, o casal não perde a vida. O outro elemento caiu no oco do mundo, está embrenhado nas matas do povoado Pinto e a polícia está à procura do segundo homem. Nós conversamos por telefone com o comandante do 11º Batalhão de Polícia, Coronel Fábio, que fala a respeito desta treta. Quando um homem assalta um casal, não conseguiu levar nada, porque na realidade foi uma tentativa. e é baleado e perde a vida exatamente no local. Nós deslocamos uma viatura de rádio patrulha e lá chegando realmente foi constatado que tinha um indivíduo ao chão, ao solo, alvejado por arma de fogo, já em óbito. E o que populares relataram é que esse indivíduo em companhia de um outro, em uma broz preta, que inclusive a broz estava lá próximo do corpo, a broz preta, eles haviam roubado algumas pessoas lá, naquele momento, minutos antes, e dois indivíduos iam passando em uma moto presenciada, esses roubos viram lá e efetuaram, reagiram, efetuaram disparo de arma de fogo contra os dois indivíduos que estavam roubando. Então um veio a óbito, ficou lá no local, próximo da moto, o outro se embriou na área de mato. Nós mandamos inclusive a viatura do Gói para apoiar a viatura de rádio patrulha, fizeram uma varredura na área de mato, mas não localizaram o segundo indivíduo. Próximo ao corpo, junto com o corpo que estava caído ao solo, a polícia civil, o pessoal da perícia, encontraram um revólver calibre 38, que eles estavam usando para praticar os roubos. Com imagens de Cipriano Manso, Tony Black, para a TV Antena 10. Ok, Tony Black, muito obrigado aí, sua participação, parabéns, trabalho da polícia. É, e aí, ó, aquela tal história, mexeu com o que não é certo, boliu com o que é errado, CPF cancelar.